Por que é tão difícil manter o peso perdido? A gente faz um esforço danado, né? Passa semanas controlando a alimentação, fazendo atividade física, deixando de lado aquele docinho tão desejado. Mas depois de um tempo, os números da balança param de cair na mesma velocidade. E o resultado não é mais tão rápido como foi lá no comecinho da dieta. Na verdade, mesmo se mantendo firme, fica difícil emagrecer depois de um tempo. E o pior, no menor descuido, a gente já percebe essas gordurinhas voltando com tudo. Entenda agora, não fala Lu, por que é tão difícil manter o peso perdido com uma dieta. Oi, eu sou a Lu Haddad, médica livre docente pela Faculdade de Medicina da USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseado na ciência de forma descomplicada. A gente segue aqui na série Burn, falando de emagrecimento. E esses vídeos podem interessar pra muita gente, porque emagrecimento pode ser sinônimo de saúde. Pra muita gente, a obesidade tá relacionada a uma série de fatores que aumentam o risco pra doença cardiovascular, diabetes, câncer. É uma questão de saúde. Fica até o final do vídeo, manda ele pra turma, porque eu vou mostrar como é surpreendente. E finalmente, você vai entender por que é tão difícil manter um peso perdido. E quais seriam as estratégias que a gente poderia tentar pra lutar contra essa nossa tendência, tendência do nosso corpo. A crescente prevalência aí da obesidade e as comorbidades que estão relacionadas a ela tem uma interação importante com genes que favorecem o armazenamento do excesso de energia na forma de gordura. A gente sabe que essa é uma tendência do nosso corpo. É uma herança que vem lá dos homens da caverna. Da época onde o alimento era algo muito limitado. A gente tinha que sair pra caçar, a gente não tinha dominado a agricultura. Então, a gente vivia numa condição onde a alteração genética que levava a um maior armazenamento de gordura favorecia a manutenção das pessoas, das espécies que tinham essas alterações genéticas. Isso fez com que houvesse uma seleção, uma manutenção dos alelos, ou seja, dos genes que levam a essa manutenção e essa tendência a armazenamento de gordura que lá naquela época, dos homens da caverna, foi fundamental pra nossa sobrevivência. Mas por conta dessa seleção genética que hoje a gente tem uma dificuldade enorme em manter pesos perdidos pela nossa dieta. É como se a gente lutasse como uma carga dos nossos ancestrais, uma carga genética dos nossos ancestrais. O que salvou nossos ancestrais é o que causa esse terror das pessoas que hoje tentam emagrecer. A taxa de reincidência de ganho de peso após uma dieta é bizarramente alta e até um pouco desanimadora. De 80% a 90% pros níveis de gordura prévios à dieta, mesmo dietas altamente bem-sucedidas. Pior que muita gente acredita essa recidiva do ganho de peso é uma falta de vontade, falta de empenho. Muita gente já deve ter se sentido assim, uma pessoa que fez uma dieta, emagreceu e voltou a engordar deve ter visto as outras pessoas achando que foi falta de vontade, que ela não perseverou, que ela desistiu, que ela desanimou. E na verdade não é nada disso. Na verdade é o nosso corpo, o nosso organismo que tem essa mudança, essa adaptação que foi desenvolvida há longo de anos e séculos para preservar a energia para a nossa sobrevivência, que está lutando de toda maneira para evitar que a gente continue perdendo gordura, perdendo os tão importantes depositórios de energia para a nossa sobrevivência. Isso acontece por alterações metabólicas, comportamentais, neuroendócrinas e autonômicas que entram em ação para manter nossa gordurinha sempre na ativa. Essa chamada termogênese adaptativa e ela cria uma situação ideal para o reganho de peso, para a recuperação do peso. E os estudos já mostraram que esse reganho de peso acontece não só em pessoas que eram obesas e emagrecem, mas também pessoas que já eram consideradas magras e que fazem dieta. Então o reganho de peso é comum tanto aos obesos quanto às pessoas magras que perderam peso. A tendência do nosso corpo é sempre voltar ao peso inicial. Um homem, por exemplo, de 70 quilos, ele tem mais de 100 mil quilocalorias estocadas na forma de gordura. O quanto a gente consome versus o quanto a gente gasta é o que a gente está tentando manter em equilíbrio e desequilibrando quando a gente quer emagrecer. A gente já falou sobre isso em alguns vídeos aqui do canal, mostrando que tem uma influência da nossa genética, na nossa quantidade de células adiposas e que tem uma série de outros fatores que estão envolvidos aí no nosso metabolismo. Agora, você engordou por um motivo ou outro e aí faz uma dieta para perder peso. Você está perdendo peso. O que acontece com o seu corpo? Como ele vai responder e que vai fazer com que essa perda de peso se torne cada vez mais difícil e que o reganho de peso seja nessas taxas tão altas como eu já falei, de 80%. A gente vai dividir em mudanças do gasto energético, da função neuroendocrina, da função autonômica, da gordura marrom e, por fim, do consumo de energia. São vários aspectos que já foram comprovados pelos artigos, pela ciência que acontece em alguém que está emagrecendo. Vamos começar, então, falando do gasto energético, que é um dos principais motivos pelos quais a gente tem essa tendência tão forte de reganho de peso, que acontece tanto em quem era magro e emagreceu, em quem era obeso e emagreceu. Os estudos mostram que a perda de 10% do peso é acompanhada de um declínio de 20% a 25% do nosso gasto energético em 24 horas. Triste, né? O nosso famoso metabolismo. É o que a maioria das pessoas fala que o metabolismo ficou mais lento. É mais ou menos isso. Para os leigos, é isso. O metabolismo fica 20% a 25% mais lento. Vocês terem ideia? Um ex-obeso vai gastar, em média, 300 a 400 calorias a menos por dia para viver do que uma pessoa que nunca foi gordinha, que nunca fez uma dieta. E os estudos mostram que essa redução no metabolismo vai se manter a longo prazo. Tem alguns estudos que acompanharam pessoas que fizeram dieta por 7 anos e mostraram que o metabolismo continuou lento. Uma vez que você já tenha que ter passado por uma dieta, você sempre vai correr esse risco de ter uma redução do gasto energético. E o gasto energético, o que é? É a soma do nosso metabolismo basal, que é o metabolismo que a gente precisa para fazer nosso corpo funcionar paradinho, sem se movimentar, sem fazer nada. Para nossas células, nosso coração, pulmão, tudo funcionar. Somado ao efeito térmico da digestão dos alimentos, que é mais ou menos 5 a 10%, então o metabolismo basal 60%, térmico até 10% e o gasto energético com atividade física, que representa 30 a 40%, dependendo aí do quanto você é uma pessoa ativa ou uma pessoa mais sedentária. O emagrecimento não muda essa parte do efeito térmico dos alimentos, esses 10, 5 a 10%. Quanto à taxa metabólica basal, o metabolismo para a gente funcionar sem movimentação. O que os estudos mostram? Tem uma redução, mas é uma redução menor, de 10 a 15%, alguns estudos até menos do que isso. O que de fato altera no nosso gasto energético é o gasto com atividade motora. Nesse compartimento do metabolismo é que está 80, 90% da redução. Os estudos, alguns estudos que foram feitos em ratos mostraram que à medida que o ratinho vai emagrecendo, ele aumenta automaticamente o tempo em atividade física, medido naquela rodinha onde ele fica girando. Isso tem a ver com nossa evolução. A falta de alimento lá nos nossos antepassados levava a um reflexo de sobrevivência, de food seeking, de busca por alimento. O que fazia com que houvesse uma tendência de aumento de movimentação em até 30%. E uma melhora na eficiência do trabalho da musculatura esquelética. Ou seja, a gente consegue fazer contração muscular gastando menos energia, gastando menos substrato energético em até 20%. Ou seja, a gente consome menos energia fazendo a mesma quantidade de ato motor, de contração muscular. Isso é até algo interessante e bacana para quem está buscando uma melhora no esporte, uma melhor condição física. Ou seja, quando você emagrece, você vai conseguir se exercitar mais com mais eficiência, gastando menos energia. Porém, para quem está tentando perder peso, isso é ruim. Porque você vai gastar menos energia para, por exemplo, as atividades normais do dia a dia. Seu movimentação da vida diária. Ou seja, seu corpo fica mais efetivo na contração muscular, mas isso faz com que você gaste menos energia no seu metabolismo do dia a dia. Dificultando, então, a perda e a manutenção do peso. A segunda alteração é em relação à função neuroendocrina. Aí já entra uma parte super complicada. Mas basicamente é, quando você emagrece, você tem uma alteração de vários eixos que regulam a sua liberação, sua produção hormonal. Tem, por exemplo, uma redução da atividade do eixo hipotálamo, hipófise e tiroide. Isso leva a uma queda da concentração de hormônio tiroidiano circulante. A dosagem do famoso T3, né? Quem já fez exame de tiroides sabe o que é isso. E também uma queda do TSH. Além disso, tem uma alteração do eixo hipotálamo, hipófise gonadal. E tem queda dos níveis de gonadotrofina. E também diminuição do hormônio leptina, que está relacionado aí à proporção de gordura. Porque a leptina é produzida pelas nossas gorduras. E a leptina que traz uma sensação de saciedade. Ou seja, menos leptina, maior sensação de fome. Ou seja, alterações todas nos nossos hormônios que fazem com que a gente se alimente mais e aumente o ganho de peso, dificultando a manutenção. Por fim, sistema nervoso autonômico. Ele já é conhecido aqui no nosso canal. Vocês já devem lembrar de vídeo que a gente fala de sistema nervoso simpático, parasimpático. Quando a gente emagrece, o que acontece? Aumenta a atividade do parasimpático em até 80%. Isso leva a uma diminuição de frequência cardíaca e a diminuição do metabolismo. Em compensação, o sistema nervoso simpático, que é aquele da adrenalina, da agitação, diminui sua atividade em até 40%. Isso explica um dos efeitos hipometabólicos da dieta. E também uma redução do consumo de energia pela musculatura esquelética. São alterações, então, do sistema nervoso autonômico. Agora vamos falar do tecido adiposo marrom. Falei sobre eles no vídeo que eu explicava da gordura. Deixo aqui na nossa descrição. Esse tecido adiposo marrom é aquele que é ativo quando a gente sente frio. Isso está relacionado a uma ativação simpática, sistema nervoso autonômico. Então é uma resposta do nosso corpo ao frio, que faz com que a gente produza calor, mesmo paradinho, quando a gente está passando frio. Quando a gente emagrece, a atividade da gordura marrom é reduzida, o que impacta na redução do metabolismo basal. E o fato de que a gente está quase sempre em uma condição termoneutra, o que isso quer dizer? O fato da gente nunca passar frio porque a gente se agasalha, a gente se protege, a gente também não estimula muito essa termogênese da atividade da gordura marrom. Então aqui já vai uma mensagenzinha para quem quer colocar uma ajudinha extra na perda de peso. Passar um pouquinho de frio pode ser legal, pode ajudar a manutenção do peso por estimular o metabolismo através da gordura marrom. Por fim, consumo energético. Ou seja, quanto que a gente come. O fato da gente emagrecer faz com que a gente se sinta mais fome e faz com que a gente se sinta menos saciado. Isso não é falta de vontade, falta de estímulo, falta de cabeça boa. Isso é uma reação do nosso corpo às quedas dos níveis de leptina. E a leptina, como eu já falei, é produzida pela gordura. Quanto menos gordura, menos leptina. Quanto menos leptina, mais fome. Menos saciado a gente fica. Estudos que fizeram a administração exógena de leptina e tem uma série de medicamentos que tentam fazer isso mostram que facilita na perda de peso porque diminui a sensação de fome. Ou seja, quanto mais magro a gente fica, mais fome a gente vai ter. E menos saciado a gente fica com a mesma quantidade de comida. Resumindo, a tentativa de manter o peso com dietas independente de quais são é super difícil por resposta adaptativa do nosso corpo que tem ações coordenadas. Mudança de metabolismo, mudanças endocrinológicas, mudanças do nosso sistema nervoso autonômico e mudanças comportamentais. Tudo isso vai se opor à manutenção do nosso peso reduzido. É como se os nossos estoques de gordura estivessem sendo ativamente defendidos por mudanças fisiológicas, bioenergéticas, neurobiológicas, tudo conectado. É como se o nosso corpo quisesse de toda maneira defender nossos estoques de gordura. Esses aspectos devem ser muito considerados nos protocolos de manutenção de peso. Isso deve fazer parte dos protocolos de qualquer pessoa que usou qualquer técnica, seja cirurgia, seja medicamento, seja dieta, o que for, para perder peso. Não tem como ter uma manutenção de peso se não for consideradas todas essas condições. E pensamento de quais seriam as melhores maneiras de quebrar, aos poucos, essas barreiras. De como é que a gente consegue quebrar essa barreira imposta aí pelo exército que está defendendo nossas gordurinhas. Uma delas, com certeza, é a atividade física. Ela é uma arma bem importante. Para quem está tentando começar a se movimentar, usa aqui o Kikus Fit, que é um aplicativo parceiro do nosso canal e que vai te dar um monte de opções super bacanas para se movimentar de forma contínua, a longo prazo. A atividade física vai ter que fazer parte da vida para sempre de quem quer emagrecer. O que vocês acham? Quais seriam as ferramentas, além da atividade física, para ajudar a combater esses guerreiros, defensores da gordura no nosso corpo? Coloca aí nos nossos comentários agradecendo sempre nossos apoiadores Kikus Fit, Trilo, Jungle, Probiótica e Dobro.